Eu acredito que existe objetivamente uma esquerda e uma direita, mas ela se define de maneiras muito diferentes conforme o nível de abordagem que você coloca. Um nível de abordagem seria o discurso de autodefinição de cada uma, como cada uma se entende a si mesma, tá certo? Então, a única constante que existe em todas as esquerdas e direitos do mundo, do ponto de vista ideológico, por havendo o discurso ideológico, é que a esquerda se legitima em função de um futuro hipotético que ela pretende criar. Então, seria o paraíso socialista, essa coisa toda, o mundo melhor. Então, o senhor fala do futuro e ele já personifica no presente a autoridade desse lindo futuro. Isso é característico do discurso ideológico de todas as esquerdas existentes. Se você pegar as direitas, elas sempre se legitiram e fossem exatamente do contrário. da autoridade do passado, daquilo que nós já sabemos. Tá entendo, né? Então, é isso aí. Tinha um grande filósofo, por exemplo, Luís Lavel, que dizia o seguinte, o presente corresponde à dimensão da existência, o futuro a dimensão da possibilidade, e o passado a dimensão da necessidade, quer dizer, aquilo que não muda mais. Então, do ponto de vista ideológico é isso. Do discurso ideológico, a estrutura do discurso ideológico. Mas, quando você passa daí para o plano da ação concreta e dos objetivos a cada momento, isto muda que é uma coisa no silêncio. Então, hoje, a esquerda mundial inteirinha defende a agenda multicultural. A agenda multicultural vai destruindo todos os valores e crenças e símbolos tradicionais, certo? E cria uma espécie de um vazio mental, vazio cultural. E, nesse vazio cultural, não há a menor possibilidade de alguém resistir ao poder globalista. Porque a última estrutura que sobra e que é inabalável é a estrutura econômica. Ou seja, a única ordem social que vai persistir é a ordem econômica. Então, a esquerda está trabalhando para o grande capital. E ela não sabe. Ela não tem a menor ideia disso. Você tem aí a Luciana Gênero fazendo discurso contra o grande capital e, ao mesmo tempo, pregando a agenda multicultural. Ela não sabe a origem da agenda multicultural. Multiculturalismo surge de muitas fontes. Todas essas fontes têm como prioridade o objetivo proclamado pelo próprio Georg Lukács, já em 1910, a total destruição da cultura ocidental judaico-crista. Total. Ele achava o seguinte, o grande obstáculo no caminho do socialismo não é a burguesia, não é sequer o poder econômico da burguesia, mas são os valores civilizacionais. Ele tinha razão ou não, é outro problema. Mas isso se impregnou, por exemplo, na escola de Frankfurt, profundamente. E daí foi passando para outras pessoas. E, quando chegou em maio de 1968, a ideologia multicultural começou a se substituir ao marxismo clássico, o comunismo clássico. E se espalhou por toda a esquerda mundial. No momento em que isso acontece, você vê o grande capital internacional investindo pesadamente nisso aí. A própria exposição do Mano e do Santana são exemplos disso. Se você pegar, por exemplo, se você tirar da esquerda o dinheiro da fundação Rockefeller, da fundação Ford, da fundação MacArthur, do George Soros, do Zuckerberg, do Bill Gates, acaba a esquerda. Ela todinha vive o dinheiro dessa gente. E você acha que a esquerda enganou os grandes capitalistas? Ao contrário. Você vai ver que todos os intelectuais de esquerda vivem desta gente. Eles trabalham para essas pessoas. Então, hoje você inverteu. Você tem o populismo de direita e o elitismo de esquerda. E ninguém está estudando esse fenômeno. Pelo menos no Brasil. Aí nos Estados Unidos ainda tem duas ou três pessoas que vagamente entendem isso. Mas o único neguinho que está estudando isso, desse ponto de vista, sou eu. Então, veja, outro dia o Jean Wyllys deu uma entrevista e a pessoa perguntava o senhor quer um plebiscito sobre o casamento gay? Ele falou não, de jeito nenhum. Porque o povo não entende, o povo não está preparado. Então é o seguinte, você tem a elite iluminada que sabe o que é bom para todo mundo. E ela vai impor isso ao povo. A questão do desarmamento civil, mesmíssima coisa. O povo inteiro vota no plebiscito que quer a liberação das armas. A elite diz, não, não pode, por isso, por isso, por isso, por isso. Então, a esquerda está sempre do lado da elite. E a direita agora está descobrindo um treco chamado populismo. Então, é um fenômeno muito estranho, mas está acontecendo dentro da nossa cara.